Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Passa-se a ordem do dia. Secretário Municipal Renan Ferreirinha, seja bem-vindo à sua casa. Boa tarde a todas e todos. Deputada Marta, Lucinha, Alana, Mink, Tia Ju, Franciane, enfermeira, Márcio Pacheco, Luiz Paulo, Adriana Baltazar, Deputado Val, Jaumir, Ronaldo Anquieta, Carlos Augusto, Subtenente Bernardo. Deu um sorriso, Subi. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 4884 de 21, dos deputados Marta Rocha e Bebeto, que altera a lei 2242 de 26 de maio de 1994, para dispor a destinação de prêmios prescritos das loterias exploradas direto ou indiretamente pela loteria do Estado do Rio de Janeiro, loterras, as categorias de esporte para o Olímpico e aos clubes formadores, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, esporte e lazer favorável, da pessoa com deficiência favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Elton José, Rosane Félix e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de esporte e lazer da pessoa com deficiência e de orçamento sobre as emendas de plenário. Para emitir pareceres sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. O parecer, senhor presidente, é favorável à emenda 7, e favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1 e 2, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pois pare pela comissão, esporte e lazer, deputado Ronaldo Anqueta. Senhor presidente, só a questão de aor ter bem rápida, é só para anunciar a presença de várias delegadas, mas eu gostaria que as delegadas ficassem de pé todas. Elas vieram prestigiar a votação do projeto da instalação da Procuradoria da Mulher, que é um marco, assim, nós já vem aí, a gente já vem lutando desde 2018 para a instalação dessa procuradoria. As delegadas vieram prestigiar, agradecer a vossa excelência por pautar o projeto, agradecer a deputada Zaidan também, que também sempre esteve nessa luta, a deputada Fran, a deputada enfermeira Rejane, a bancada, presidente, muito obrigada. Sejam muito bem-vindas, delegadas. Isso, a deputada Lucinha também, a bancada feminina como um todo, a deputada Alana Passos, todas nós vínhamos lutando, porque o Rio de Janeiro era um dos estados maiores da federação que ainda não tinha a Procuradoria da Mulher. Sejam muito bem-vindas, e hoje é dia de festa! Ronaldo, por favor. Boa tarde, presidente, novos deputados. Acompanhe o parecer da CCJ. Sejam todas bem-vindas. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Mota. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. O parecer é emitido em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafa. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio. Eu informe, presidente. Eu estive em uma reunião hoje com o governador, logo pela manhã, com o governador Cláudio Castro, com o secretário de Estado da Defesa Civil, o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro, e com o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique, o nosso comandante-geral da Polícia. E esse informe é importante, senhor presidente, apenas para deixar registrado, na próxima quinta-feira, pela manhã, haverá uma reunião técnica das secretarias por conta de um projeto de lei que está sendo elaborado, que é o Projeto de Lei de Proteção Social para a APM, para, na verdade, para os militares. Essa é uma pauta cara aqui no parlamento. Certamente muitos deputados estão sendo procurados nesse sentido. Eu mesmo, em vossa excelência, já conversamos com alguns parlamentares, cito aqui deputada Marta, deputado coronel Salema, aqui, Kimi, e outros representantes do segmento. E é para deixar três pontos aqui já alinhavados. Primeiro, senhor presidente, com a volta do governador para essa missão, daqui a dez dias, será enviado para essa Assembleia Legislativa o projeto de lei de proteção social dos militares. Esse é o primeiro registro. O segundo, aqueles que já estão com 30 anos, ou quase 30 anos, cumpridos, ou a cumprir, não perderão os seus direitos. Por conta das mudanças previdenciárias propostas na lei federal. E, portanto, essa lei de proteção vai acolher essas demandas. Então, senhor presidente, o projeto de lei será debatido, vai ser enviado na volta do governador, e na dúvida que muitos ainda estavam questionando se haveria ou não o envio do projeto de lei, ele será enviado com o retorno do governador e será amplamente debatido na casa, com vossa excelência, com os demais parlamentares, para que cheguemos a um texto que seja um texto de proteção aos servidores e garantindo direitos, como fizemos no último trabalho aqui, quando dialogamos a previdência dos civis, sem retirada de direitos. Um outro tema que será debatido são os pensionistas, também será debatido este tema, então, e se tiver mais algum informe, eu faço questão de antecipar aqui para vossas excelências. Presidente, ao final, fazer declaração de voto. Obrigado. Anuncio, em regime de urgência, discussão, o único projeto de lei 5058 de 21, de autoria dos deputados Dani Monteiro, Eleomar Coelho, Flávio Serafini, Mônica Francisco e Renata Souza, que internaliza o convênio ICMS 18721 e concede exerção de impostos sobre a circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação ICMS nas operações realizadas com absorventes íntimos. Penelha de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa e Direitos da Mulher, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento à matéria. Penelha de pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pareceres pela Constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Pareceres é favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa e Direitos Humanos, deputado Carlos Mink. Opa, eu voto favorável. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Dionísio Lins. Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. Presidência designa... Boa tarde, presidente. Ok. Boa tarde, deputada Célia. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Por favor. Obrigado. 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 Senhores e senhores deputados, boa tarde a todos e todas. está em discussão e apreciação o projeto de lei 5058 de 2021, que internaliza o convênio ICMS 187, que concede a isenção de imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço, o conhecido ICMS, nas operações realizadas com absorvente íntimo. Então, trata-se de um projeto, e aqui eu já quero parabenizar a deputada Dani Monteiro, que deu entrada aqui para conceder essa isenção. E justamente porque esse é um tema que interessa a todas nós, mulheres, aqui dentro desse parlamento, mas também a todas as mulheres no estado do Rio de Janeiro. Não é somente a isenção de absorvente íntimo. Na realidade, nós estamos falando aqui de absorvente interno, externo, tampões higiênicos, coletores de discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes íntimos. então nós estamos falando de condição de vida para todas as mulheres. Nós fizemos há pouco tempo atrás um debate num projeto de lei que virou lei da deputada Dani Monteiro que falava o seguinte, a importância que o governo tinha de distribuir absorvente higiênico para as mulheres e meninas no nosso estado. E isso por quê? Porque está se debatendo condições de vida para as mulheres, condição de frequentar escolas, condição de trabalhar e se deslocar no estado do Rio de Janeiro. nós tivemos recentemente uma decisão do presidente da república de vetar um projeto de lei, de vetar a lei que foi aprovada dentro da Câmara de Deputados Federais, um projeto idêntico ao projeto que tramitou dentro dessa casa. A questão de garantir o absorvente higiênico é uma questão de saúde pública para as nossas mulheres. É uma questão de direitos humanos para nós mulheres. A questão de se discutir a pobreza menstrual é uma questão fundamental para nós mulheres dentro dessa casa. e quando a gente debate essa questão nós estamos falando deputada Dani e vossa excelência vai trazer muito bem essa questão aqui para o debate nós estamos falando daquelas meninas negras da periferia as mulheres negras de dentro da favela jovens de dentro da favela que não tem condição financeira para comprar o absorvente para ter a sua condição de higiene para ter o direito de ir e vir no nosso estado. Então é necessário que não só a gente pense e aqui a deputada Dani é a gente tem que aplaudir essa essa apresentação desse PL dessa jovem deputada de primeiro mandato dentro dessa casa porque não é só distribuir não é só garantir mas ter as condições reais e financeiras para o governo garantir essa lei garantir o direito das mulheres garantir o direito das jovens principalmente dessas novas essas jovens que não tem condição financeira né que são pessoas que necessitam de um olhar diferenciado do poder público então essa casa já está de parabéns por todas as iniciativas da jovem deputada Dani Monteiro pensando nessas mulheres avançando em políticas públicas para as mulheres avançando em políticas de saúde para as mulheres no estado do Rio de Janeiro então parabéns deputada Dani e nós estamos juntos né nessa proposição e eu tenho certeza que vossa excelência com toda generosidade que tem né vai fazer com que esse projeto seja um projeto de todas nós mulheres dentro da casa obrigado próximo orador à escrita deputada Dani Monteiro boa tarde a todos e todas chama aqui para discutir um projeto que é muito sensível e fundamental para a garantia da dignidade e da equidade para as mulheres do nosso estado vejo aqui o meu camarada de parlamento jovem deputado Renan Ferreirinha e sabemos o quanto essa pauta dos absorventes femininos andou aqui na casa porque ainda no meu primeiro ano de mandato em 2019 protocolei aqui o projeto que pretendia a distribuição desses absorventes para as nossas meninas e adolescentes nas escolas no entanto a época o projeto enfrentou resistência por não constar como item da cesta básica ele não poderia ser distribuído às escolas então cito aqui o deputado Renan porque ele foi autor da lei que incluiu o absorvente higiênico na cesta básica a partir a partir disso conseguimos a aprovação da nossa lei aqui na casa hoje já é lei aguarda sanção e regulamentação do governador mas é sempre preciso ir além nessa pauta então trouxemos aqui justamente a internalização de um convênio com o FAES o número 187 de 21 que ao refletir sobre a pobreza menstrual que é justamente essa situação de indignidade das nossas meninas e mulheres por conta do seu ciclo menstrual finalmente esse convênio internaliza a possibilidade de reduzir o valor desse item e é urgente chama a atenção de todos os deputados e deputadas porque o tema é muito urgente mais de 11 milhões de mulheres no nosso país já tiveram a sua vida a sua rotina seu cotidiano afetado por conta da pobreza menstrual por não ter ali acessível um item de higiene pessoal então pesquisa da Johnson & Johnson coloca que nos últimos 12 meses 28% dessas mulheres tiveram infecção urinária ou cistite 24% tiveram candíase 11% infecção vaginal por fungo 7% infecção vaginal por bactéria ou seja um percentual grande de mulheres inclusive são afetadas na sua saúde íntima por conta da ausência desse item então não é só sobre a evasão escolar das nossas meninas e adolescentes não é só sobre a ausência no trabalho mas é também uma questão de saúde pública a indignidade que nossas meninas adolescentes e mulheres estão submetidas nessa sociedade não dá mais não dá mais porque o dito discurso de que a mulher chegou ao mercado de trabalho ele já está até ultrapassado porque diariamente as mulheres que são mães solos que são as verdadeiras chefes de famílias desse país saem de suas casas para garantir o sustento dos seus então a ideia de que a mulher não ocupa outros espaços que não da rotina de casa ela já não se faz mais ocupamos muitos espaços na sociedade inclusive temos múltiplas jornadas a partir disso porque infelizmente os cuidados domésticos os cuidados com a família não saíram dos nossos ombros para que fôssemos às ruas para que ocupássemos os espaços de poder e sonhássemos em ser profissionais de algo então é muito duro chegar ao triste retrato onde 52% das mulheres que participaram dessa pesquisa da Johnson acreditam que menstruar dita um pouco a nossa dignidade porque além de ter algum mal estar parece que estamos sujas é essa reflexão que trazem as mulheres sobre a indignidade da menstruação no Brasil e os preconceitos que enfrentamos aqui na casa esse nosso projeto que já virou lei ele inclusive passou aqui por uma tentativa de mudança na sua emenda para colocar projeto para campanha para avaliar os problemas decorrentes da menstruação ou seja mesmo nós aqui entre nossos pares deputados e deputadas há aqueles que encaram a menstruação como um problema como um erro que deve ser combatido e não como um ciclo básico menstrual como parte biológica de uma parcela significativa da nossa sociedade então chama atenção aqui discutir nesse projeto para mais ações de políticas públicas que garantam a equidade para as nossas meninas e mulheres que garantam a dignidade e o exercício da cidadania para as nossas adolescentes meninas e mulheres então encerro aqui pedindo reiterando a aprovação aqui pelos nossos pares deputados e deputadas e também aqui como provocado pela nossa queridíssima deputada enfermeira Regiane que preside a comissão da mulher certamente a coautoria desse projeto está aberta a todos mas especialmente as deputadas que diariamente lutam aqui pela garantia do exercício de seus mandatos e contra a violência política próximo orador escrito a deputada Marta Rocha Boa tarde a todas e todos eu quero iniciar minha fala saudando aqui as minhas companheiras da polícia civil lembrando essa casa que o estado do Rio de Janeiro tem desde o ano de 1986 delegacias especiais de atendimento a mulher e que eu não tenho a menor dúvida que esses profissionais que atuam nas DEAN sobre o comando das delegadas que aqui estão em solidariedade ao projeto de lei da procuradoria da mulher na LERJ eu não tenho a menor dúvida que esses profissionais representam o mais importante o melhor retrato da polícia civil por isso muito obrigada pela presença obrigada pelo trabalho que todas desenvolvem e é muito bom poder contar com a eficiência e a competência de todas e todos eu quero rapidamente senhor presidente fazer aqui também uma análise sobre o projeto de lei 5058 que é da lavra de inúmeros deputados dentre eles a deputada Dani Monteiro que me antecedeu para dizer que esse tema que retrata na verdade o aumento do nível de pobreza no nosso país ele vem sendo discutido inclusive por órgãos vinculados ao governo federal como foi por exemplo o Conselho Nacional de Direitos Humanos que instituiu uma política nacional que tem como foco a superação da pobreza menstrual para quem tem dúvida desse dado acho que vale lembrar que desde 2014 a Organização das Nações Unidas considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e uma questão de direitos humanos pesquisas realizadas em nosso país dão conta que 13% da população vive com menos de 246 reais ao mês para essa população uma realidade imposta a partir da pandemia e uma população que hoje tem 19 milhões de pessoas passando fome sem ter acesso a comida itens de higiene pessoal como os absorventes passam a ser na verdade itens de luxo no Brasil a gente também sabe que uma entre quatro meninas e jovens deixam a escola em razão da pobreza menstrual por outro lado nós temos um trabalho da Unicef que decretou o dia 28 de maio como o dia internacional da dignidade menstrual que fala que mais de 4 milhões de estudantes que frequentam os colégios têm uma estrutura deficiente de higiene colégios esses muitas das vezes sem banheiros com condição de uso sem pias sem lavatórios entre outras questões e o relatório da Unicef diz que hoje atualmente o Brasil que registra mais de 37 mil mulheres presas também identifica essa questão quando a gente pensar na população carcerária feminina e eu quero lembrar aqui a CPI da violência contra a mulher que foi presidida por mim e que esse tema inclusive foi trazido pela deputada enfermeira Regiane que nos trouxe aqui a oitiva a fala de algumas mulheres que estavam no sistema penitenciário e que falavam da sua dificuldade de se manter durante o período menstrual o Brasil possui uma tributação elevada sobre absorventes apesar da alíquota zero no imposto sobre produtos industrializados ainda incidem sobre esse produto não só tributos federais como o PIS e o COFINS mas também o ICMS estadual portanto sem dúvida nenhuma a decisão de reduzir a alíquota vai sem com certeza melhorar o acesso desse produto a mão que chega a essa população pobre e finalmente eu acho que esse tema vem sendo sim discutido não só por esse plenário mas por outras casas de lei mas podemos lembrar aqui que países como a Escócia desde 2020 determinou aos governos locais a garantia da distribuição dos absorventes íntimos então me parece muito pertinente para o enfrentamento da pobreza menstrual para o enfrentamento da desigualdade social o projeto agora apresentado e portanto terá o nosso parecer favorável a esse projeto muito obrigado próxima deputada deputada Renata em seguida Renan Ferreirinha e Eliomar Coelho não eu queria só anunciar a presença do vereador Cirilo lá da zona oeste do Rio de Janeiro seja bem vindo Cirilo quem seria por último sempre seria melhor não é assim ou Eliomar eu sei mas não é porque eu estou vendo o Canelinha lá filho do Canela vem para cá eu vi ele ali o Cirilo está aqui à frente posso presidente bom boa tarde senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados estamos aqui debatendo o projeto de lei 5058 de 2021 da bancada do pessoal que internaliza o convênio de ICMS número 187 de 2021 e concede a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação e ICMS nas operações realizadas com absorventes íntimos para dizer para vocês que esse é um projeto da bancada do pessoal que estadualmente municipalmente e federalmente tem trabalhado com a questão do acesso ao debate à pobreza menstrual um debate que muitas vezes ficam só no âmbito das mulheres e não chega a ser debatido de maneira concreta nas casas legislativas então essa é uma ação da bancada do pessoal como um todo inclusive ressaltar aqui que hoje fizemos o lançamento da campanha contra a pobreza menstrual na defensoria pública com a presença das mulheres de Axé essas mulheres que conduzem a campanha nacional estão no Rio de Janeiro fazendo uma série de reuniões com o poder executivo com o poder legislativo justamente apontando a necessidade de qualificarmos o debate sobre a vulnerabilidade das nossas mulheres em especial das nossas mulheres pobres que não tem acesso a absorventes íntimos é claro que esse PL ele traz um caráter essencial não só de atuação do pessoal mas um caráter de justiça social acima de tudo aqui já foi relatado o quanto que nossas mulheres inclusive jovens nas escolas tem um processo de evasão escolar porque não tem acesso ao absorvente higiênico nossas mulheres que hoje estão encarceradas também não tem acesso a absorvente íntimo inclusive se utiliza muitas vezes de papel de jornal e miolo de pão isso é aviltante isso é extremamente violento a dignidade humana de qualquer uma das mulheres seja as mulheres que estão cumprindo pena no sistema penal sejam as mulheres pobres as adolescentes pobres que deixaram de ir para a escola porque não tinham acesso a absorvente íntimo é claro que a gente está tentando aqui que uma vez aprovada essa lei na Assembleia Legislativa possamos garantir a efetividade dela porque por óbvio a gente sabe que desde fevereiro de 2003 com a resolução da Cefaz número 47 posteriormente prorrogado com a resolução da Cefaz 971 de 2013 todas as operações relativas à aquisição de bens mercadorias ou serviços por órgão da administração pública estão isentas mas é claro essa iniciativa também está amparada pelo convênio de ICMS de número 26 de 2003 é claro também que esse efeito orçamentário se dará em especial nos municípios nas cidades mais pobres então a gente precisa trazer um elemento central quanto a efetividade porque o efeito inclusive no âmbito federal e municipal tem um efeito fiscalizador desse processo então garante de fato a isenção pretendida e a gente chega nessa mulher mais empobrecida ou seja o que estamos propondo aqui é algo pautado na realidade e pautado também na possibilidade de transformação de uma política pública real então a gente gostaria muito que o líder do governo o governo pudesse olhar para esse projeto assim como todas as deputadas e deputadas aqui nessa casa que não se assenhoraram desse processo dessa discussão posso olhar com maior sensibilidade diante dos números absurdos que a gente tem diante do tabu que é também esse debate e por óbvio diante de uma situação que a gente acabou de ver em âmbito federal que é do presidente da república negando a possibilidade de garantirmos o absorvente íntimo na cesta básica é fundamental também quando a gente fala de pobreza menstrual e hoje eu presido nessa casa a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza e não são poucos os relatos das mulheres que se encontram nessa situação de por óbvio se ela não tem hoje acesso à comida se ela não tem hoje acesso ao gás de cozinha você imagina se essa mulher vai ter acesso ao absorvente higiênico não tem então o que a gente está trazendo aqui é um debate sobre justiça social sobre dignidade humana da possibilidade das mulheres não serem violadas e violentadas naquilo que acompanha muitas mulheres mês a mês nós que somos mulheres sabemos inclusive todo o processo do menstrual do que causa no corpo dessas mulheres com relação aos hormônios você imagina essa mulher não poder ter acesso ao absorvente íntimo então fica aqui senhor presidente não só pautando no dia de hoje o dia do lançamento nacional da campanha contra a pobreza menstrual no estado do Rio de Janeiro feito pelas mulheres de axé do Brasil na manhã de hoje na defensoria pública essa casa faz um debate certeiro para superarmos a pobreza menstrual por isso peço a todos os deputados e deputadas que possam assim conceder o voto favorável a esse projeto que é justiça social também muito obrigada senhor presidente saudar aqui a presença do nosso vereador o William Siri é o pessoal na zona oeste construindo uma forma também de fazer política de maneira diferenciada com a nossa juventude da zona oeste parabéns o William Siri muito obrigada presidente próximo próximo orador deputado Renan Ferreirinha boa tarde presidente saudar aqui nosso presidente André Siciliano obrigado uma honra estar aqui de volta nessa casa presidente todos os meus amigos deputados e deputadas que estão aqui meu eterno líder Carlos Mink beijo no coração deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo todos os deputados deputado Valdeck aqui agradecer demais por toda a amizade ele é o Marco ele logo aqui na minha frente um forte abraço é uma grande satisfação presidente estar aqui nessa casa vendo esse novo momento da LERJ um momento muito importante de uma LERJ mais modernizada mais digitalizada e eu queria aqui falar um pouco sobre esse tema também favoravelmente acredito que a gente tem aqui deputado Alexandre sempre que só a caneca um momento muito importante no país quando a gente fala sobre a temática da pobreza menstrual esse é um dos temas deputada Dani e aqui como juventude também presente nessa casa sempre em parceria em sintonia com isso uma em cada uma em cada quatro meninas deixam de ir para a escola porque não tem acesso deputada Adriana a absorventes higiênicos básicos que fazem com que a gente tenha a mínimo de dignidade para que as nossas crianças para que os nossos jovens possam estudar para combater isso diversos lugares diversas pessoas vêm se mobilizando eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema não tem muito tempo a gente tem uma certa ignorância sobre alguns temas né deputado Memar mas à medida que as coisas vão avançando e as temáticas vão sendo discutidas a primeira vez que eu ouvi falar de maneira científica sobre esse tema foi em 2019 através da minha amiga deputada Tava Tamaral que é uma das principais lideranças desse tema a nível Brasil em Brasília ela discutindo sobre isso e mais recentemente quando nós estávamos aqui enfrentando a pandemia no seu momento mais difícil nós tivemos uma lei aprovada por essa casa deputado Rosenberg não sei se vai lembrar deputado Rosenberg da lei que nós aprovamos em conjunto nosso projeto que colocava absorventes higiênicos na cesta básica do estado então essa é uma temática que a gente também vem defendendo e acreditando já há um tempo e hoje no trabalho na Secretaria Municipal de Educação a gente criou um programa deputada Dani que é o programa Livres para Estudar o que nós queremos garantir é que nenhuma mulher nenhuma menina deputada Leomar possa faltar aula porque não tem o mínimo porque não tem o absorvente para ir para a sua escola esse tema precisa ficar para trás a gente precisa virar essa página e focar numa educação de qualidade que permita que todos os nossos estudantes que todos os nossos alunos e todos os nossos alunos possam estar estudando todos os dias sem nenhuma dificuldade então o programa Livres para Estudar prevê a distribuição de absorventes nas escolas junto com as diretoras fazendo esse processo de uma maneira muito muito tranquila e diretamente com as famílias com as estudantes mas também a formação e a conscientização então eu queria compartilhar esses esforços e aqui declarar o meu apoio a essa iniciativa a esse projeto e tudo que vem na tonalidade da gente garantir a dignidade básica a dignidade mínima para que todo mundo possa ter acesso a educação como a gente tanto defende e a outras situações importantes na nossa sociedade então fica aqui declarado presidente meu apoio meu voto favorável quando for o momento obrigado presidente obrigado a todos os amigos e amigas da nossa LERJ próximo orador escrito é o nome deputado Valdeque Carneiro seguida deputado Alexandre Freitas senhoras deputadas senhores deputados presidente André Siciliano assumo a tribuna para discutir o projeto o projeto de lei cinco mil e cinquenta e oito de dois mil e vinte e um de autoria dos deputados Dani Monteiro Eleomar Coelho Flávio Serafini Mônica Francisco Renata Souza que internaliza o convênio ICMS número cento e oitenta e sete de dois mil e vinte e um e concede isenção de ICMS nas operações realizadas com absorventes íntimos várias deputadas me antecederam no uso da palavra o deputado Renan Ferreira também falando do mérito dessa proposta falando da urgência dessa proposta Dani e falando da sensibilidade dessa proposta recentemente tivemos uma luta dura estamos nela ainda quando o presidente da república em matéria federal vetou o dispositivo que garantia a distribuição gratuita de absorventes íntimos higiênicos para mulheres e sobretudo para estudantes no ambiente escolar deputado Leomar nós temos indicadores e eu não vou repeti-los que já foram feitas as alocuções aqui muito completas mas indicadores de que este é um dos principais fatores de evasão escolar de alunas sobretudo do segundo segmento fundamental e dotadamente do ensino médio porque vive uma situação de exclusão de constrangimento de indignidade que não tem condições não tem meios materiais de cuidar de forma adequada de forma higiênica do seu ciclo menstrual muitas vezes improvisam de maneira grosseira em função da urgência em função da carência usando papel de pão usando miolo de pão de maneira inclusive a provocar podendo provocar infecções infecções adicionais veja aqui o vereador William Siri eu quero saudar o nosso vereador da Câmara Municipal do Rio que participa também desse debate no âmbito da cidade do Rio de Janeiro ressaltar a importância que esse projeto tem para garantir a saúde menstrual das mulheres pobres das adolescentes pobres e a isso me remete deputado André Siciliano a reunião que fizemos hoje no Palácio Guanabara deputado André Siciliano fez uma importante mediação e hoje estivemos eu, a deputada Renata Souza a deputada Mônica Francisco deputado deputada Dani Monteiro e o deputado Márcio Pacheco estivemos hoje em reunião no Palácio Guanabara acompanhando a Federação de Favelas do Rio de Janeiro presidida pelo nosso Rocino Castro com a presença de três secretários de Estado o secretário Uruan das cidades o secretário Matheus Quintal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e o secretário Maxi Lemos que presidiu os trabalhos tendo em vista que infelizmente na agenda não pôde comparecer o governador Cláudio Castro como previsto e ali se debateu ali se debateram várias questões relacionadas às demandas dos territórios de favelas as demandas populares as demandas ligadas à violência ligadas à infraestrutura ligadas às questões sociais e de inclusão social de moradia enfim e esse tema aparece esse tema aparece no que tange a inclusão das mulheres jovens adolescentes dos meios populares no âmbito da chamada saúde menstrual por isso quero aqui ressaltar a importância do projeto cumprimentar os colegas que o apresentaram declarar meu voto favorável e repercutir esta importante reunião que fizemos hoje de maneira que a gente possa a Assembleia Legislativa já deu uma contribuição e o deputado Márcio Pacheco durante o debate reconheceu que o projeto que nós apresentamos que é a lei estadual que institui o plano de metas favela cidadã o plano de desenvolvimento cidadania e direitos em território de favela no Rio de Janeiro pode ser o eixo de uma política pública de um programa que o governo vai apresentar e aí não tem mais importância se autoria entendeu Eleomar é uma lei que pertence ao Estado o que a gente espera é isso mesmo a gente espera que o governador se tire proveito da lei com base legislativa para instituir uma ação concreta uma política de Estado de modo a refundar a República nos territórios de favela de modo a incorporar as favelas ao tecido urbano ao tecido da cidade e nesse sentido a lei que a Assembleia votou que nós apresentamos é de muita de muita importância de muita valia enfim então parabéns aos autores do projeto parabéns àqueles e aquelas que como nós defendemos a inclusão sanitária a inclusão no campo da saúde da saúde menstrual de mulheres adolescentes e jovens de origem popular que não tem condições e precisam ter acesso aos absorventes higiênicos íntimos muito obrigado questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado Alexandre Freitas por favor final eu concedo a vossa excelência obrigado obrigado presidente presidente eu confesso que quando eu ouvi sobre essa questão da pobreza menstrual me chamou bastante atenção o cenário de ver uma menina deixando de ir para o colégio porque não tem dinheiro para comprar um absorvente é algo que preocupa eu confesso que eu pesquisei e não consegui encontrar ainda estudos que conduzam a gente a conhecer o tamanho do problema partir do senso comum de que nós vivemos num país pobre e por isso adolescentes carentes não teriam dinheiro para comprar absorvente é uma ideia que faz até algum sentido mas eu acho que quando a gente está debatendo política pública a gente precisa tratar com números a gente precisa tratar com a realidade por isso me causa uma preocupação quando eu ouço o deputado Ferreirinha dizer que uma a cada quatro meninas não vão a aula porque falta absorvente isso é um ponto bastante sério que a gente precisa ter certeza desse número e eu até agora estou pesquisando já tem algum tempo não consegui ver absolutamente nada que corrobore com essa narrativa por isso deputado Ferreirinha eu oficiei a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro perguntando se a secretaria de educação qual a metodologia que ela está utilizando para conhecer a fundo esses dados e oficiei as 92 prefeituras e o governo do estado porque me preocupa muito a gente começar a votar coisas em que a gente vai dar poder ao estado de fazer uma licitação para comprar absorvente e aí vai ter aquele esqueminha com aquele amiguinho do estado o absorvente vai ser de péssima qualidade e de forma totalmente indiscriminada porque a gente não sabe quantas meninas deixam de ir a aula por não ter dinheiro para comprar absorvente eu li um estudo que dizia que agora não me lembro a porcentagem certa mas que meninas não iam a aula por questões menstruais e questões menstruais nós sabemos que pode envolver cólica pode envolver 500 N motivos que impedem a menina de ir a aula porque ela está no seu período o que não quer dizer que falta capacidade econômica para essas adolescentes comprarem absorvente pode ser que o problema seja tão pequeno para ser resolvido que a gente consiga por exemplo deputado morim chamar as empresas que vendem absorvente e elas lucrarem a partir de uma publicidade social colocando uma maquininha ainda que seja cobrando 50 centavos porque pobre não gosta de coisa de graça isso aí quem gosta é gente de esquerda pobre gosta de ter a capacidade de pagar gosta de saber que ele está pagando por aquilo quem gosta de dar as coisas dos outros é gente de esquerda agora o pobre gosta de pagar teve uma vez que eu estava lá em Nova Iguaçu e eu conversei com o vendedor de milho ele falou deputado eu quero um boleto para pagar a prefeitura para que quando o fiscal vier me encher o saco eu vou falar amigão estou pagando então essa historinha que pobre que é tudo de graça é papo de esquerdista pois é então assim eu acho que a gente tem sim que conhecer o problema o conceito é algo preocupante mas a gente não pode viver de narrativa e eu vou cobrar de todos esses que defendem a tal narrativa da pobreza menstrual que apresente dados porque se realmente o problema existir a gente tem que trabalhar e quanto ao projeto como libertário eu sou a favor de acabar com o imposto seja para o que for quando for e aonde for então é óbvio que eu vou votar favorável obrigado presidente não havendo o que queira discutir encerrada a discussão presente proposta Lucinha para discutir para discutir rainha da zona oeste Márcio Pacheco e Márcio Gualberto aplicação de ordem eu queria solicitar a vossa excelência para uma inclusão de pauta de emergência projeto de lei 587 2021 vossa excelência poder incluir fazer a inclusão de pauta eu posso explicar exato senhor presidente já tem urgência já tem requerimento já tem urgência então espera um pouco por favor deputado Márcio é Márcio e Márcio dominarão eu gostaria de solicitar vossa excelência que fosse colocado na pauta o projeto de resolução 765 de 2021 é medalha tiradente em homenagem aos 100 anos da faculdade de São Bento 765 de 2021 é medalha tiradente da faculdade de São Bento 100 anos presença defere vou pedir para rodar um novo diário oficial quinta-feira o projeto da feira da providência e do colégio de São Bento o presidente está deferindo na próxima quinta-feira obrigado deputada Lucinha por favor obrigado presidente André demais deputados aqui da casa eu queria primeiro parabenizar a deputada Dani Monteiro autora desse projeto tão importante que é o 5058 que concede a isenção do imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte estadual intermunicipal de comunicação e ICMS nas operações realizadas com absorventes íntimos esse projeto que a deputada Dani apresentou é um projeto de suma importância nós sabemos que uma grande parcela deputada Marta Rocha não só de mulheres negras como indígenas brancas também das periferias das comunidades das favelas que são de baixa renda que por muitas vezes deixam de frequentar as aulas porque não tem o dinheiro para comprar absorvente se está difícil de hoje conseguir se alimentar imagina comprar um produto como esse com absorventes que é um valor muito alto então acho que não só a deputada Dani como todas as parlamentares aqui da bancada feminina nós estamos aqui atentos para que não só o projeto seja aprovado deputada Marta Rocha mas também que o governador venha sancioná-lo e tem uma questão de fundo eu me recordo da discussão na época o Luz Paulo demorou 3 ou 4 anos para poder aprovar aqui nessa casa para tirar o ICMS do protetor solar acho que uma grande parcela lembra desse projeto e durante muito tempo foi o tema de discussão e nós conseguimos através de muita luta e empenho do próprio deputado Luz Paulo reduzir o ICMS do protetor solar e pasmem nós reduzimos a alíquota do ICMS zeramos do protetor solar só que na ponta não mudou nada continuou o mesmo preço o mesmo valor então a cadeia produtiva ela não altera o resultado na ponta ela não faz a diferença na ponta então eu sugiro que essa lei é uma lei tão importante que eu acho que a comissão não só de mulheres como a comissão de saúde nós temos por obrigação aí eu chamo a atenção da comissão de mulheres da comissão de saúde dessa casa de acompanhar assim que esse projeto for sancionado de acompanhar se realmente o valor do absorvente vai chegar mais barato na farmácia supermercado ou se vai ser apenas um pano de fundo porque toda vez que se trata dessa questão aqui nós já estamos cansados de observar você reduz o ICMS o produto quando chega na ponta de macoelho chega com o mesmo valor então é um projeto importantíssimo que eu queria fazer essa saudação à bancada feminina a todos os deputados que entenderam a importância que isso quer dizer saúde pública que a maior parte das meninas realmente que não tem condição de comprar absorvente não frequenta as aulas nos dois três primeiros dias que estão menstruadas devido a questão de não ter o absorvente ou ficar dependendo de uma amiga ou de alguma pessoa que possa ajudar então nesse sentido eu faço esse apelo e mais uma vez comissão de saúde comissão de direitos das mulheres e de todos os parlamentares vamos acompanhar porque a cadeia produtiva é cruel protetor celular protetor solar o deputado Luiz Paulo verificou durante meses nas farmácias não reduziu nada porque no meio do caminho a cadeia produtiva sumiu com a redução do CMS então é a preocupação que eu tenho em relação a isso e acho que por parte do governador deveria ter interesse porque isso prejudica muito a frequência das alunas que frequentam as escolas estaduais que no período da menstruação por não ter absorvente deixam de frequentar aí abaixo a frequência nesse período e ao mesmo tempo parabenizar a iniciativa da Tia Ju de trazer aqui todas as delegadas aqui presentes eu tenho certeza que nós vamos votar votando hoje favoravelmente a procuradoria da mulher aqui na casa tenho certeza que o nosso presidente maravilhoso presidente André Siliano parceiro amigo vai se colocar à disposição de fazer acomodação num espaço físico para que elas possam atuar não só na capital mas nos 92 municípios do nosso estado mais uma porta aberta para discutir o papel tão importante tão relevante do papel da mulher no estado do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo mostrar que o parlamento fluminense está preocupado com as questões que dizem direito aos direitos das mulheres principalmente aquelas que às vezes não tem acesso à informação correta então queria parabenizar a Tia Ju e todas as todas as deputadas eu também vou pedir com a autoria a Tia Ju desse projeto como também já falei com a nossa amiga Dani Monteiro e vamos lutar para que quando chegue a redução do CMS Eleomar Coelho aconteça a redução do CMS vamos ver em quanto vai baixar o valor do absorvente ou se não vai baixar nada porque o que mais nós vivenciamos aqui nessa casa infelizmente é votarmos matéria que diz sobre benefícios fiscais incentivos fiscais e por muitas vezes nós não vemos o retorno disso para a nossa população isso em todos os setores Eleomar todos os setores então mais uma vez agradecendo e lembrando deputado Luiz Paulo Luiz Paulo você vai nos ajudar a tomar conta da redução do CMS do absorvente porque do protetor solar nada aconteceu não é verdade? mudou alguma coisa do protetor solar? você vai nos ajudar Luiz Paulo também vai estar junto com a gente aí nessa frente para ver se realmente a redução do CMS do absorvente vai chegar na ponta para que as meninas moças, mulheres brancas, negras espadas principalmente mais pobre da periferia tenham acesso a comprar esse produto tão importante que é o absorvente obrigado havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu seis emendas e retorno às comissões anuncio em tramitação ordinária e segunda discussão projeto de lei 4655 de 21 de autoria da deputada Célia Jordão que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o março violeta mês de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho a ser realizada anualmente no mês de março em discussão presidente boa tarde é só para me escrever no expediente final que eu vou deixar para falar sobre o meu projeto nesse momento obrigado para falar não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo projeto de lei 4908 de 21 de autoria deputado Dionísio Lins considera como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro a feijoada da tia Surica Ana por favor deputada Alana deputada Alana do Rio de Janeiro Então, de novo, anuncio o projeto de lei 4908 de 21 de autoreio do deputado Dionísio Lins. Considera como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro a feijoada da tia Surica. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Alana Passos. Gostaria que a comissão de turismo desse o parecer. Presidência defere pedir de vossa excelência. O parecer é favorável com emendas. Então, presidência, chamo os trabalhos à ordem e vou colher o parecer da comissão de Constituição e Justiça em relação ao 4908. Deputado Márcio Pacheco. O parecer da comissão de Constituição e Justiça vai acompanhar o parecer da comissão de turismo, favorável com emendas. Concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação, senhor presidente. Não me deixou terminar, presidente. A presidência defere pedir de vossa excelência. Então, em discussão, não havendo o que quer discutir, encerrado a discussão, em votação parecida a CCJ, conforme a final de redação. Concluindo por substitutivo. Os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado, vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 735-2021, de autoria do deputado Coronel Salema, que concede medalha a Tiradentes, o respectivo diploma ao doutor Vinícius Ferreira Domingos, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator Rosenberg Reis. Em discussão. Se não havendo o que quer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Com voto contrário do PSOL. Com voto da bancada do PSOL e abstenção do novo. Projeto de resolução 740-21, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede título de BNM do Estado do Rio de Janeiro, a ilustríssima mestre em ciência e arte, Tatiana Xerez. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo o que quer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 749-21, de autoria do deputado Renata Souza, concede medalha a Tiradentes, respectivo diploma, a irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Havendo o que quer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, com a abstenção do Rosenberg Reis, no PR 749. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1384, de 19, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, concede anistia aos agentes penitenciários excluídos dos quadros em decoência de atos administrativos disciplinares punitivos, pendente de parecidas das comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Servidores Públicos e de Orçamento. Prêmio de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Emendas. Já temos 11, tá? Não, não, a emenda é da CCJ. Deputado, deputado Márcio, então deixa ele vai, ele vai... Deputado Samuel Malafaia, o som tá baixo, Samuel. Já aumentei tudo, tô 100%, abstenção no 749. Ok, 749, abstenção do deputado Samuel. Ok, Luiz. É porque, senhor presidente, eu tava querendo verificar, porque eles tiveram sentença... A sentença... Sentença final no Tribunal de Justiça, absolutória. Entendeu? Então, eu acho que essa questão era fundamental pra todo mundo entender. Nós não estamos com anistia ampla, geral, restrita. Porque eles foram absolvidos no Judiciário, mas com... Precede ao Judiciário o ato administrativo. Estão absolvidos no Judiciário e punidos em sanção administrativa. Ratinho, por favor. Que legal, cara! Que legal! Que legal! Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Salerma. É o favorável, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Favorável, senhor presidente. Parecer pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, senhor presidente. Eu queria falar sobre o tema. Agora, quando o deputado Giovanni Atinho nos procurou, e aí como presidente da CCJ nós nos debruçamos, eu me debrucei sobre o tema, aqui ouvindo o deputado Luiz Paulo, a lei é muito clara. O que fizemos na adequação, deputado da enfermeira regianeira, obviamente, proporcionar que aquele que tem sentença penal absolutória tenha direito a essa realidade. aqui falo como um ativista do direito. O direito precisa atender essa demanda. E creio que também seja de valiosa estima que a gente possa estender isso para quem, em outras corporações, também tem esse direito. O deputado Luiz Paulo falou um pouco disso. E o deputado Giovanni Atinho está de parabéns por ter encampado essa medida na qual a CCJ teve o prazer de... E aí, como relator, eu quero parabenizar a vossa excelência, deputado Ratinho. Senhor presidente, na comissão de orçamento, o deputado Marcego Fárcio Pacheco teve a oportunidade de se expressar, ficando absolutamente claro que não é uma anistia ampla, geral e restrita. É uma anistia específica de que esses agentes, eles primeiro foram punidos administrativamente e no de judiciário foram absolvidos e mesmo absolvidos no judiciário não foram readmitidos. Então, a intenção desse projeto é que o julgamento final de qualquer cidadão é no poder judiciário. Se ele é absolvido no poder judiciário, cessa qualquer outra penalidade para o cidadão não poder exercer a sua função no poder executivo. É essa a intenção do projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda do deputado Marcego Fárcio Pacheco e está recebendo parecer favorável no mérito. Vossa excelência, me permite um adendo só na discussão do deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, o afastamento de um servidor nessas condições, no nosso entendimento, pode se dar por duas razões. A primeira é essa que vossa excelência disse, uma medida, por exemplo, respondeu um processo judicial. Se o objeto do afastamento é um processo judicial, quando a sentença absolvitória no poder judiciário se dá, extingue o objeto do afastamento. Agora, pode também um servidor ser afastado, não por uma medida judicial, mas por uma medida administrativa. E aí não cessa. São diferentes. Ainda que saia uma sentença absolvitória judicial, se houver uma medida administrativa que fora julgada dentro do processo administrativo, isso é outra história. O que nós estamos discutindo aqui, por intervenção do deputado Ratinho, é que aqueles que tiveram no objeto o seu afastamento por decisão judicial, e uma vez a sentença for absolvitória, por óbvio, não cabe, se não houver um processo administrativo único, específico, extinguir o seu retorno. Lembrando, podem ser de duas medidas. Pode, por exemplo, um servidor ser afastado sem responder nada judicialmente ou responder apenas administrativamente. Isso também pode acontecer. E, neste caso, este projeto não caberia para este servidor. Aqui é apenas um esclarecimento. Pela ordem, senhor presidente. Nós estamos discutindo um projeto, aí vou abrir como discussão. Porque, encerrado os pareceres, em discussão, deputado Márcio e deputado Ratinho. Eu acho que é muito importante o projeto do deputado estadual Giovanni Ratinho, mas também a argumentação que foi trazida pelo deputado estadual Márcio Pacheco. Eu gostaria de fazer também um adendo, presidente. Nós temos casos semelhantes nas outras instituições que compõem a estrutura de segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos policiais militares que, mesmo tendo sido absolvidos pelo Poder Judiciário e mesmo tendo ganho no Conselho, mesmo assim, eles foram excluídos. Então, eu acho que nós deveríamos trazer para o debate, aproveitando que o deputado Giovanni Ratinho trouxe para a pauta esses casos também, porque são de suma importância. É do interesse da LERJ, mas também de todo o Estado. Nós precisamos desfazer essas injustiças que foram e continuam sendo cometidas a todo instante. Todos nós sabemos que existiram casos no período do José Mariano Beltrame que eram passíveis de exclusão, mas nós sabemos também que o senhor Beltrame transformou isso na indústria da exclusão. E nós precisamos desfazer essas injustiças. A todo instante, a frente parlamentar que eu presido e também o meu gabinete é procurado por policiais militares, policiais civis, por policiais penais, bombeiros, que sofreram essas medidas arbitrárias. E a LERJ tem, por dever e obrigação, colaborar para que essas injustiças sejam desfeitas o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Ratinho. Presidente, eu quero só aqui agradecer a todos os parlamentares imbuídos nesse magnífico projeto. Dizer que esse projeto não é meu, esse projeto é da casa. Se não fosse todos os parlamentares aqui, em coluio, lutando para ele voltar na segunda discussão e fazer com que ele seja aprovado, não iria a lugar nenhum. É um projeto que eu conheço vocês, a gente já está desde 2009, 2019, discutindo esse projeto, adequando esse projeto e eu quero agradecer todos os parlamentares que estão sensíveis em querer ajudar vocês. Muito obrigado, presidente. Atenção, assessoria de plenário 1384, pauta quinta-feira da próxima semana, do dia 15. Anuncio o projeto de lei 4602, de 21, de autoria de deputados, subtenente Bernard Luz, Paulo, Marcelo Cabelereiro e Renato Zaca. Constitui o plano de saúde aos servidores do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, dependendo de parecidas das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos de saúde, de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Parecer favorável, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. É favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado Enfermeira, deputada... Pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Perdão. Para discutir, deputado Enfermeira, Rejane. Alô. Obrigada. Então, pessoal, boa tarde de novo. Pedi para discutir que trata-se de um projeto de lei 4602-2021, de autoria do deputado subtenente e Bernardo Luiz Paulo Marcelo Cabelereiro e Renato Zaca, que institui o plano de saúde aos servidores do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O plano de saúde do servidor proposto pelo projeto de lei é um documento com algumas alterações do Decreto 23.593, 16 de outubro de 2003, que regulamenta o plano de saúde do servidor público da Prefeitura do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar 67, de 29 de setembro de 2003. Na cidade do Rio de Janeiro, foi aprovado pela Câmara um PLC autorizando o poder público municipal a criar o plano de saúde do servidor. No caso específico da Prefeitura, o servidor pôde aderir ao plano de saúde e o seu valor é descontado diretamente no seu contra-cheque. A ideia do projeto é requerer que o Estado, através de sua administração, torne público e oficial a sua interveniência, no sentido de facilitar o acesso dos funcionários públicos, civis, militares, ativos, inativos e pensionistas de toda a esfera do funcionalismo estadual, o acesso a um plano de saúde com custo-benefício, haja vista tratar-se de um quantitativo grande de funcionários que devem baratear o valor do plano. Por que eu pedi para fazer esse debate e essa discussão? Há alguns anos atrás, deputada Marta Rocha, o maior plano de saúde que existe no país é o plano de saúde chamado Sistema Único de Saúde. E nós, como servidoras que somos, vários deputados aqui são servidores, V. Exª é uma servidora do Estado do Rio de Janeiro, eu sou uma servidora do município do Rio de Janeiro, nós sempre defendemos esse plano de saúde, que é o SUS. E na época, eu, como servidora do município do Rio de Janeiro, tinha um plano de saúde e que foi retirado. E no Estado, o plano de saúde dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, dos servidores, era o plano de saúde do IASERJ. Os trabalhadores, servidores, eram atendidos dentro do IASERJ. De lá para cá, a gente viu, aqui no Estado do Rio de Janeiro, esse sistema de saúde se deteriorar, ser entregue primeiro para as cooperativas, que atenderam a população, que acabaram com o sistema de saúde aqui no Rio de Janeiro, que acabaram com os servidores, que massacraram os servidores, que humilharam os servidores. Depois vieram as organizações sociais, que o próprio deputado Luiz Paulo apresentou aqui nessa casa um projeto de lei para acabar com essas falsas atividades na área da saúde que são feitas através das organizações sociais. E muito corretamente, porque estão desde o município do Rio a todos os municípios, praticamente, do Estado do Rio de Janeiro e na rede estadual de saúde, envolvidas com corrupção, desvio de dinheiro. Está aí a proposta, que foi levada pela deputada Marta Rocha, enquanto presidente da Comissão de Saúde dessa casa, que foi, inclusive, um dos subsídios para o impeachment do ex-governador Wilson Witts. Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro dessa área da saúde do Estado do Rio de Janeiro, nós não temos mais um SUS público, que a gente vê uma gestão sendo colocada nas mãos de empresas, organizações sociais. Agora, nós estamos com um problema sério. Ontem estive com o secretário de saúde, porque a Fundação Saúde é mais uma atividade privada dentro da rede de saúde SUS. Inclusive, está entrando no Hospital Rabelo, retirando os trabalhadores que ali estão. Então, ontem, nós garantimos a manutenção desses trabalhadores na rede do Hospital Eduardo Rabelo. coisa que, né, deputada Marta Rocha, quem defende a área da saúde sabe que essa é uma luta antiga, desde o secretário Sérgio Cortes, quando ele implementou a Fundação Saúde dentro dos institutos estaduais, IECAC, IED, né, e dali também não queriam manter os auxiliares de enfermagem na Fundação Saúde. Então, é importante a gente resgatar essa história para a gente garantir a saúde do trabalhador. Nunca defendemos o plano privado para servir aos trabalhadores desse SUS. Sempre defendemos que o que está lá na Constituição da República, o que foi garantido na Lei 8080, o que foi garantido na lei que criou o Sistema Único de Saúde, que a gente ampliar ele, fortalecer, né, através, inclusive, da atenção à saúde dos trabalhadores, dos servidores do SUS. Mas o que a gente está vendo é que essa rede, cada vez mais, está na mão da iniciativa privada e a gente não consegue fazer com que esses servidores tenham um atendimento de saúde dentro dessas unidades, deputado Eliomar Coelho. Quem trabalha hoje nas unidades estaduais e municipais que estão nas mãos das organizações de saúde, não consegue fazer um exame de sangue nessas organizações sociais. num hospital que é público, mas que não consegue fazer um exame. A rede de saúde não consegue fazer os exames de preventivo das suas trabalhadoras, das suas servidoras. Então nós temos que avançar. E por isso que eu pedi para debater e discutir sobre esse projeto de lei. Porque sempre fui contrária a ter plano de saúde para atender aos servidores, principalmente da saúde. No entanto, a gente não pode largar esses servidores na mão. Estão adoecendo, estão perdendo a sua dignidade, porque passam mal dentro dos hospitais. Como eu vi uma enfermeira no hospital de Saracuruna não ser atendida na mesma unidade que essa pessoa trabalhava. Então, isso é de uma perversidade muito grande. Você trabalhar numa unidade pública, você trabalhar numa instituição, num hospital que é público, no entanto, por ele estar com uma gestão privada, que é a gestão da organização social, esse servidor, esse trabalhador, não ter o direito de ser atendido na sua unidade, de ser atendido quando ele traz uma solicitação de um exame, um teste de glicosúria, qualquer que seja. Então, é um absurdo, deputado Eliomar. Como é que você, dentro da sua unidade, não pode ser atendido? E se tivesse um programa de atenção à saúde do trabalhador dentro da unidade, mas nem isso ele tem. Então, esses servidores, esses trabalhadores, estão largados ao léu. Então, é obrigação, sim, do poder público, do governo estadual, cuidar da saúde dos seus servidores, dos seus trabalhadores. Por isso, a defesa desse projeto de lei. Por isso, o entendimento que a gente tem de que isso não é ferir o SUS. Hoje, esse projeto de lei que garante o atendimento através de um plano de saúde, hoje não é mais ferir o SUS, porque o SUS está na mão da iniciativa privada. O SUS já não é mais o SUS público, que a gente sempre defendeu. E a gente hoje, esses trabalhadores estão, infelizmente, perdendo a sua vida, perdendo a sua condição, a sua vitalidade, porque não tem aonde ser atendido. Não tem. Ele trabalha o tempo todo na área da saúde, passa mal no seu hospital, tem que ser levado para uma unidade de saúde fora do seu trabalho. Então, nada mais justo que ter um plano de saúde sem ser responsabilidade do Estado de garantir a saúde, a vitalidade dos seus trabalhadores. Por conta disso, deputado Eliomar, a gente está apoiando esse projeto de lei. Conclua, por favor. Apoiando o projeto de lei que, infelizmente, a gente tem que aqui colocar claramente que a gente garantir a saúde dos nossos servidores, garantir a saúde dos nossos trabalhadores. E continuar lutando para que esse SUS seja o SUS de fato, para todos, um SUS de qualidade, um SUS que possa ir, voltar a ser aquele SUS que está lá na Constituição, que saúde é direito de todos e que é dever do Estado. não vamos privatizar as nossas unidades de saúde, não vamos privatizar a gestão das nossas unidades, vamos garantir, de fato, um plano de cargos, carreiras e salários, vamos garantir, de fato, um concurso público para entrar como servidor da saúde no Estado do Rio de Janeiro. E, para isso, é a nossa luta diária aqui dentro. Então, viva o SUS, viva os servidores, viva os trabalhadores da saúde e a gente apoia aqui esse projeto que garante uma qualidade de vida, um pouco mais de garantia desses trabalhadores serem vistos como seres humanos e não como lixo que até agora são vistos. Muito obrigada, presidente. Obrigada, excelentíssima senhora deputada enfermeira Regiane. convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo deputado Luiz Paulo. O senhor dispõe de dez minutos. Obrigada, senhor. Você consegue... Senhora presidente, deputada Renata, senhoras e senhores deputados. Estou aqui para discutir o projeto de lei de autoria do deputado subtenente Bernardo, que tem como coautores o deputado Marcelo Calibeleireiro, o deputado Zaca e esse que vos fala, que é criar um plano de saúde para o servidor público estadual. Senhora presidente, deputada enfermeira Regiane, que me precedeu, fez uma análise bastante bem detalhada do histórico de desassistência na área da saúde que tem o servidor público estadual. E como uma especialista no assunto, o fez de forma bastante criteriosa. Disse ela que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem um plano de saúde para o seu servidor, que este projeto de lei deriva de uma adaptação do decreto regulamentador da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para os funcionários públicos do Estado. Mas de relevante é que quando eu entrei no Estado e possivelmente quando a deputada enfermeira Regiane entrou no município, nós tínhamos aqui no Estado, o IASERJ, o IASERJ foi aniquilado e extinto, fazendo com que o funcionário público estadual que descontava para o IASERJ, descontava para o IASERJ, tivesse esse desconto absorvido pelos descontos gerais, hoje de 11%, e em contrapartida, se ele quiser demandar alguma coisa da área da saúde, terá que demandar ao SUS ou ter algum plano de saúde complementar. essa é a dura realidade. Os governos trabalharam para extinguir o IASERJ e se apropriarem dos descontos que os funcionários públicos faziam para o IASERJ. Dito isso, todos os funcionários públicos hoje, se não tiverem renda suficiente, estão sobrecarregando o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que se mostrou absolutamente capaz, nesse período pandêmico, de resistir à fase negacionista do governo federal e de sustentar as questões relativas às prevenções e à própria vacinação. Ora, o Estado do Rio de Janeiro cada vez mais privatiza seus serviços de saúde e as organizações sociais são o símbolo, deputado Eleomar, dessas privatizações e privatiza para pior, com superfaturamento e corrupção, como já foi aqui demonstrado por diversas vezes. E não só aqui, em outras instâncias municipais, em outras unidades da federação, porque essas organizações sociais são organizações, na sua maioria, com as exceções de praxe, organizações de fazer negócios espúrios para ganhar dinheiro em cima da doença alheia. Então, a proposta do subtenente Bernardo era determinativa para o poder executivo criar um plano de saúde para o servidor público, em todas as instâncias, ativos, inativos, pensionistas, cargo comissionado, o que fosse. Mas, quis o deputado Márcio Pacheco achar que teria uma invasão de competência e transformá-lo em autorizativo. Ora, o importante é que ele venha à tona, que ele possa ocorrer. porque imaginemos, deputado Ivelmar, nós somos mais de 400 mil funcionários públicos. Se um quarto aderirem e esse plano tiver preços módicos, evidentemente fará com que esses preços sejam menores ainda. E aí, dá alguma alternativa ao funcionário público de ter algum caminho no momento que for acometido por alguma doença. Então, pedi para discutir a matéria para reafirmar que esse conceito está sendo posto aqui no plenário de hoje, única e exclusivamente porque o governo do Estado extinguiu o Iazérgio. Muito obrigado. muito obrigado, excelentíssimo deputado Luiz Paulo. Convido a fazer uso da fala o excelentíssimo deputado Eleomar Coelho. O senhor dispõe de dez minutos. Excelentíssima senhora deputada Renata Souza que preside os trabalhos desta sessão. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, servidores, aqueles que nos assistem pela TV Alege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. eu não sou servidor público, não tem nada contra, gostaria até de ser, mas eu sou da época em que nós tínhamos um atendimento na área de saúde pelo INSS, muito bom, o atendimento de saúde quando você recorria ao famoso INSS, o atendimento deixava você satisfatoriamente atendido. Sou dessa época. Depois é claro que isso é uma coisa. Outra coisa em relação a, especificamente, em relação ao estado do Rio de Janeiro, é bom salientar um pouco da história do IASESG, nobre deputado da enfermeira Regiane. O IASESG não foi o estado que bancou a sua existência, desde a construção. Aquilo dali, o IASESG, Instituto, foi construído com o dinheiro do servidor público, que no seu contra-cheque vinha lá todo mês exatamente descontado uma determinada parcela que era para a construção do IASESG. O governo na época resolveu primeiro tungá, é um termo que é muito usado pelo deputado Valdé Carneiro, tungá, o servidor público, exatamente passando a mão no IASESG. E passando a mão no IASESG para quê? Exatamente para detonar um processo de sucateamento e desmantelamento daquele Instituto e que levasse exatamente a dizer a solução é exatamente entregar iniciativa privada. Eu estive exatamente fazendo parte do movimento contra a remoção, contra o desfazimento do IASESG naquele local onde se encontrava ali próximo da Cruz Vermelha do Inca. Então, a saúde como política pública já existiu no nosso país, já existiu no estado do Rio de Janeiro de forma a deixar aqueles que recorriam aos serviços, à prestação dos serviços de saúde, sairiam satisfeitos nas suas, no seu atendimento. Essa era que era a verdade. Mas o que acontece é o seguinte, saúde, e aí eu quero falar para vocês por quê? O SUS, por exemplo, ele foi criado por uma equipe, conjunto de médicos que sempre teve preocupação com a saúde pública. E daí, esses médicos comprometidos, capitaneados, inclusive, pelo saudoso Sérgio Arouca, aquele pessoal que muitos deles ainda hoje existem na Fiocruz, ou seja, era um grupo de médicos que isso daí foi avolumando esse grupo de maneira que tinha médico de todo o Brasil voltado único e exclusivamente para a valorização da saúde pública. E aí é que surgiu o movimento de elaboração legislativa, produzir um projeto que criasse exatamente o sistema único de saúde universal, atender a todo mundo, deixar todo mundo realmente bem atendido quando necessário fosse de seus serviços. Então, o que que acontece? Saúde significa para sua existência existir também recursos financeiros e recursos financeiros num volume na medida que você queira que seja universal para concluir por favor deputado lemar. Pois não. Para que que você seja atendido seja um serviço de atendimento universal automaticamente tem que se aportar bastante recursos por parte do Estado. do Estado. Mas aí entra o capital o capital na sua ânsia de lucro fácil fato e o mais rápido possível criou o olho grande para a saúde e entra na política pública da saúde querendo abocanhar parte dela para ficar sob o seu domínio o que significa exatamente muitos lucros e aí entra-se exatamente todo um processo de sucateamento e desmantelamento das políticas públicas de saúde no nosso país inclusive isto atingindo de forma cruel o sistema único de saúde de maneira que eu acho que esse projeto é um projeto muito importante porque garante ao servidor público pelo menos a segurança de que irá existir uma instituição onde ele possa recorrer quando necessário para ser aqui enroado pelos serviços de saúde de maneira que o nosso voto é favorável a esta matéria e mais de qualquer maneira a gente tem que dizer o dedo do capital no avanço baseado esse capital que existe neoliberalismo baseado no fundamentalismo de mercado é responsável exatamente pelo sucateamento e desmantelamento do sistema de saúde que existe atualmente no nosso país eram essas considerações presidente e noutra oportunidade ainda voltarei a falar sobre isso pela ordem senhor presidente não havia no orador escrito encerrado a discussão o presidente de proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões questão de ordem deputado Carlos Mink presidente democrático e sustentável André Siciliano minha questão de ordem é a seguinte nós temos uma lei que foi aprimorada ao longo dos tempos e essa lei está em vigor há dois anos com grande sucesso em relação a questão ambiental de livrar rios lagoas canais do plástico e dois municípios fizeram leis contraditando a lei o que pela ordem jurídica não pode ser nós consultamos a PGE a Procuradoria Geral do Estado a OAB e a Procuradoria Geral da Assembleia no sentido de que as leis estaduais elas têm sobre o mesmo tema hierarquicamente a precedência por isso a minha questão de ordem é que vossa excelência autorize a Procuradoria da Assembleia de proceder conforme deva ser do ponto de vista de fortalecer a lei estadual em vigor e cumprida deputado Carlos Mink primeiro a pouco nós tivemos aqui um caso parecido a Prefeitura Municipal da capital anunciou que ia fazer um decreto mas tínhamos aqui uma lei estadual que era para flexibilizar o uso de máscaras em lugares públicos com aquelas condicionantes de vacinas e tudo remetendo ao Secretaria de Estado e nós aqui votamos e aí depois da votação e da sanção do governador o município pôde legislar e é o mesmo caso independente de Câmara de Vereadores ou mesmo de Prefeitos se existe uma lei estadual tem que mudar a lei estadual para que se possa ir contra a lei nos municípios então eu entendo que a Procuradoria da Assembleia está à disposição de vossa excelência vossa excelência procura o doutor Rodrigo doutor Sérgio Pimentel e vamos aonde tem a lei vamos fazer valer a lei estadual porque não dá para o município legislar tendo uma lei estadual obrigado ok anuncio projeto de lei 4400 de 21 de autoria da deputada Marta Rocha estabelece a obrigatoriedade da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro definir os critérios de atendimento aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida a partir de nota técnica dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emenda senhor presidente pela comissão de saúde deputada enfermeira Rejane deputada enfermeira Rejane deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Rosenberg Reis deputada Lucinha a Pedro Ricardo está na área favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável pareceres emitidos em discussão está vendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna as comissões nada mais a tratar na sessão ordinária tenho pela ordem da deputada Marta Rocha Presidente rapidamente apenas agradecer aqui o apoio ao nosso projeto de lei que fala da questão dos prêmios da Loterge que possam ser direcionados para os atletas paraolímpicos agradecer aqui que esse projeto foi fruto de uma boa conversa com a nossa queridíssima deputada Tânia Rodrigues deputada dessa casa que durante muito tempo presidiu a comissão da pessoa com deficiência agradecer ao deputado Bebeto e dizer que com esse projeto que a gente pretende incentivar e fomentar um apoio técnico médico e em todos os aspectos aos atletas paralímpicos a exemplo que já acontece no estado de São Paulo lembrando que nas olimpíadas de Tóquio o desempenho dos nossos atletas paralímpicos merece um registro nossos aplausos e sem dúvida nenhuma esse desempenho nos inspirou obrigado presidência antes de encerrar os trabalhos em relação a próxima pauta quero dizer que o projeto de resolução prestar atenção principalmente das meninas superpoderosas em relação ao projeto de resolução 772 da deputada Franciane Mota enfermeira Regiane vai já receber 26 emendas então peço a vossas excelências que possam de hoje para sexta-feira fazer uma audiência pública que eu vou trazê-lo na próxima semana tá ok no momento certo vai ter um debate não tem jeito vai receber uma emenda vai sair de pauta e toda vez que aqui é levantado a gente concede então democraticamente vamos fazer uma audiência pública sim deputada eu só queria fazer uma ponderação é óbvio que o projeto vai sair de pauta são 26 manifestações para aperfeiçoar penso eu concordemos ou não mas eu queria presidente tentar aqui um acordo de procedimento que eu acho muito complicado proceder uma audiência pública acho que nós poderíamos a bancada feminina todas nos reunirmos com a presença da CCJ do deputado Márcio Pacheco e trabalhar um substitutivo esse é o nosso a nossa sugestão deputada Renata senhor presidente não é um projeto de lei muito importante inclusive a gente fica aqui relogiando a iniciativa é uma iniciativa que já tem todo um aporte federal colocado nas casas legislativas sem dúvida nenhuma a Assembleia do Rio de Janeiro vai abrir um novo marco com esse debate trazendo a procuradoria para cá procuradoria das mulheres e podendo trazer elementos centrais sobre o atendimento com relação às mulheres mas eu também gostaria aqui também de ponderar porque mais uma audiência pública claro a gente podendo trazer a pauta semana que vem acho que tem relevância a proposta da deputada Marta para a gente conseguir conciliar até as emendas que chegaram então a gente conversar com o deputado Márcio Pacheco levando essas emendas eu sou autora de emendas tenho certeza aqui que muitas das deputadas que tentaram aprimorar o projeto também são então gostaria só de referendar a fala feita aqui pela deputada Marta Rocha obrigado presidente presidente você está aqui passa para a tia Ju ela estava na minha frente presidente eu queria só trazer a gente já vem discutindo sobre isso desde 2018 conversando com a deputada firmeira Regiane conversando com vossa excelência com o antigo presidente Jorge Pisciano inclusive tinha um projeto protocolado de minha autoria e da deputada Zeidã que na verdade a gente já havia conversado com a bancada feminina com a deputada Marta Rocha deputada Lucinha que essa seria a proposição não minha e da Zeidã mas da bancada feminina porque entendemos que é uma pauta da bancada feminina então a gente já tinha acordado que assim que vinha essa pauta seria da bancada feminina e a gente quer só trazer aqui inclusive a proposta também de que essa resolução seja da bancada e eu já conversei com as deputadas a deputada Franciane a deputada Regiane também não se opõe que seja uma proposta das deputadas e aqui trazer presidente essa cartilha como a gente já vem discutindo e conversando a Câmara Federal a Procuradoria da Mulher criou uma cartilha de como criar a Procuradoria da Mulher ou seja já está tudo instituído aqui o que a gente poderia nessa audiência inclusive algumas emendas eu estava conversando não tive chance de conversar com o deputado Luiz Paulo algumas emendas que até confunde a questão da Procuradoria da Mulher com a Procuradoria da Casa que não tem a ver com a Procuradoria Jurídica então já é uma política uma política já instituída pela Câmara Federal o que a gente teria que debater é o que está aqui o que teria que ser instituído conforme a cartilha da Câmara Federal e que está sendo instalada em todos os estados inclusive nos municípios aqui no Rio a gente já conseguiu instalar essa Procuradoria em alguns municípios e a Assembleia Legislativa como vanguarda que é a do estado do Rio de Janeiro ainda não tem essa Procuradoria não fica muito agradável a nossa Assembleia não ter a Procuradoria porque não ter então eu acho que a gente precisa trazer as claras inclusive eu já me comprometi não vai dar tempo em Brasília pegar para todos vou tirar cópia colorida dar para todas as deputadas e a gente poder conversar em cima do que já é instituído para a criação da Procuradoria inclusive para discutir as emendas porque tem emenda que vai ferir o que está escrito aqui só isso que eu queria trazer só para responder a V. Exª, deputada Tietchan primeiro a presidência tem um projeto em relação a tratar dessas questões aqui internas a doutora delegada Daniela Terra produziu o projeto e eu está bem quase está pronto bem dizer está pronto ela trabalha no meu gabinete mas eu fiz questão de ter também essa discussão em relação a que outras assembleias fez ou não o que a gente faz aqui no dia a dia a liberdade que todos os parlamentares quer seja homem ou mulher ou mulher tem essa casa duvido que tem em outras assembleias isso v. Exª está perfeita democrática igual v. Exª não existe então só porque fica aparecendo que falta a Procuradoria não tem democracia falta a Procuradoria não, não, não presidente se eu não coloquei bem desculpa aqui nessa casa eu faço questão de sempre dizer v. Exª quando a gente conversou com v. Exª de pronto disse não, tia Ju vamos sim conversei com o Procurador conversamos conversamos com a deputada primeira regiânica presidente da comissão e sempre com o apoio de v. Exª primeira coisa conversa com a regiânica que é presidente da comissão mas sem prejuízo foi pedido uma audiência essa audiência se dará até sexta-feira vocês não dá para ter uma audiência com 100 pessoas só as nossas meninas superpoderosas já ocupam metade do espaço lá no 18º chama as pessoas que estão aqui hoje que são interessadas e vocês vão discutir internamente sem prejuízo do deputado excelente Alexandre Freitas deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo Márcio Pacheco estarem na audiência e com a presença do Procurador do Rodrigo Lopes que é importante deputado Luiz Paulo Sr. Presidente quando o projeto vem à pauta evidentemente só publica a pauta na sexta-feira a gente trabalha o projeto no final de semana e não tem tempo evidentemente de verificar nas outras unidades da federação muito menos no Congresso Nacional o que está acontecendo em relação à matéria o projeto no mérito ele é extremamente positivo a sugestão que eu ia dar é que na forma ele siga o que já tem criado na Câmara Federal nos moldes da cartilha que nos traz hoje a deputada Tia Ju em assim posto tendo esse precedente da Câmara Federal tendo essa cartilha que define a forma queria solicitar a vossa excelência a retirada de todas as minhas emendas porque não tenho eu mais sapiência do que a Câmara Federal que já regulamentou a matéria muito obrigado presidente primeiro lugar parabenizar a vossa excelência pela forma que está conduzindo essa discussão não é à toa que a Assembleia Legislativa do Rio tem sido uma Assembleia Legislativa de vanguarda esse é um tema de vanguarda e é um tema que perpassa inclusive a própria política em si de direito das mulheres é um gesto que vai além porque envolve segurança pública envolve outras temáticas então com todo respeito com todo carinho a bancada feminina da casa mas não é um projeto em síntese exclusivamente da bancada feminina há outros deputados homens que fazem essa discussão da temática que tem experiência no tema eu fui secretário municipal e implementei a Casa da Mulher na Baixada Fluminense também é um tema que envolve o meu mandato assim como outros deputados então eu faço aqui minhas as palavras da deputada Marta Rocha no sentido de que essa audiência da sexta-feira possa ser uma audiência e falo como membro titulado da CCJ possa ser uma audiência deliberativa da CCJ para que a gente construa efetivamente um substitutivo possa trazer o projeto em pauta na próxima semana já com o texto finalizado e quero terminar aqui minha fala em primeiro lugar parabenizando a deputada Franciane porque sempre que um projeto é bom tem muita gente tentando navegar nessa onda e é bom a gente ter feito isso aberta a cultura para muita gente e muitos projetos mas o mérito de trazer esse projeto em primeiro lugar da deputada Franciane que é autora do projeto o deputado todas as coautoras mas tem que se falar e eu faço questão disso de enaltecer o autor do projeto autora do projeto a sua condução também presidente e não posso deixar de mencionar o trabalho brilhante da delegada Daniela Terra e de todas as policiais mulheres que estão aqui presentes hoje e que certamente estarão na semana que vem para que a Assembleia Legislativa do Rio dê esse grande passo então é só colaborar e fazer as minhas as palavras da deputada Marta Rocha para que a gente faça uma sessão deliberativa da CCJ e possa aí estabelecer um texto final de substitutivo obrigado presidente pela ordem presidente está do máximo a chefe senhor presidente como presidente depois me escreve por favor como presidente nós vamos discutir olha só eu vou encerrar eu vou encerrar a sessão ordinária abrir a proposta está na pauta da primeira sessão extraordinária então eu vou passar a presidência para a tia Ju porque o governador já saiu num voo a quase 40 50 minutos e já temos abemos governatório então e aí a deputada tia conduz os trabalhos e vai discutir o projeto com massa branca senhor presidente nós não podemos eu estou lendo governador governador sancionando meus projetos uns 4, 5 planos que foi bastando eu estou passando a vista aqui nas emendas e tem muitas emendas que estão confundindo a procuradoria da mulher com a procuradoria que representa juridicamente a casa só para chamar a atenção senhor presidente pela ordem eu quero vossa excelência me permite como presidente da comissão de condições de justiça eu quero acolher o encaminhamento se vossa excelência assim permitir o encaminhamento feito pela deputada Marta Rocha podemos fazer uma reunião deliberativa me coloco à disposição de como presidente junto com os demais membros do colegiado para definir um substitutivo que melhor seja encaminhado aqui para casa em defesa da proposta que foi apresentada já está debatendo o projeto o projeto vai entrar em porta já tem que ter parecido com a missão de mulheres mas de qualquer forma como sempre aqui fazemos então se vai ser uma reunião ordinária extraordinária da CCJ conjunta também com as mulheres vamos fazer vocês já podem marcar agora só publicar e convocar de hoje para até sexta-feira ok Luiz sem prejuízo na próxima semana vem a pauta o projeto da minha parte seu presidente eu acho que a data ideal seria sexta-feira até sexta então nada mais a tratar na ordem do dia a presidência vai encerrar os trabalhos e volta como presidente na próxima quarta ou quinta próxima mas vou ficar aqui incomodando vocês presidente sem perturbá-lo antes de encerrar a sessão será que essa audiência pública poderia ser sexta-feira às dez horas da manhã não vocês vocês combinam está resolvido o projeto voltará a pauta na próxima semana está encerrada a ordem do dia meu amor vai entrar agora na primeira sessão ordinária havendo o número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na nonagésima sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou às 17 horas e 7 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei complementar número 51 de 2021 de autoria do deputado André Correia que acrescenta artigo a lei complementar número 63 de 1990 que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e adota outras providências pendente o parecer das comissões de Constituição e Justiça de Legislação Constitucional Complementar e Códigos e de Orçamento de Finanças e Casalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo senhora presidente o projeto de lei complementar 51 de 21 de autoria de autoria do deputado André Correia acrescenta artigo a lei complementar número 63 de 90 que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro na verdade esse projeto pretende estipular o prazo de cinco anos para que o Tribunal faça análise e julgamento de todos os processos administrativos relativos aos administradores e demais responsáveis a que se refere a lei complementar e a publicação da decisão definitiva por parte do Tribunal em síntese o que diz o que diz a proposta que o Tribunal tem cinco anos para julgar todos os feitos se não o julgar neste prazo o feito vai a arquivo sendo aqueles que tiverem dolo ele é imprescritível tive muitas dúvidas senhora presidente sobre esse projeto sob o ponto de vista da constitucionalidade porque uma vez eu fui autor de um projeto de lei que alterou a lei complementar a lei orgânica complementar do Tribunal de Contas do Estado e naquela oportunidade o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 4191 movida pela Tricom que é a associação dos membros do Tribunal de Contas o Tribunal considerou a minha norma inconstitucional então quando eu li imaginei vício de iniciativa mas o nosso Supremo sempre nos surpreende visto que mais recentemente na de 5259 de Santa Catarina cujo relator foi o ministro Marco Aurélio o Supremo decidiu Tribunal de Contas processo administrativo balizas temporais é constitucional norma de Estado a fixar prazo para que o Tribunal de Contas atue nos processos administrativos a ele submetidos então independente do mérito da matéria na forma essa decisão é de 15 de dezembro de 20 do ministro Marco Aurélio relator foi decidido em sessão virtual entre 4 a 14 de dezembro de 20 sessão prejudista pelo ministro Luiz Fux não há como discutir a inconstitucionalidade da matéria visto que o projeto de lei é cópia integral exatamente da lei de Santa Catarina a se posto na forma o parecer é pela constitucionalidade função desses argumentos para emitir parecer pela comissão de legislação constitucional complementar e códigos deputado Bruno Dauari deputado Rosenberg Reis deputado Alexandre Freitas deputado Marcelo do seu Dino deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Adriana Baltazar a presidência Adriana Baltazar para emitir parecer o que tia favorável pela comissão de turismo não é isso obrigada deputada nada para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto recebeu emendas 18 emendas 18 emendas então senhor presidente se na forma eu dei pela constitucionalidade consoante decisão do STF no mérito eu vou dar favorável mas ainda na dependência de emendas porque a forma de julgar internamente o tribo que o tribunal de contas de Santa Catarina tem difere da forma de julgar internamente as questões do tribunal de contas do estado porque muitas vezes tem decisões de méritos parciais e o projeto de lei não escreve que o julgamento tem que ser de forma definitiva você tem que ter em até cinco anos acabar o processamento o martelo está batido julgado culpado ou inocente e não no meio do caminho sujeito ainda às reformas claro que o tribunal de contas não tem o trânsito em julgado mas é fechado todo o processo isso pode ser esclarecido através das emendas então enquanto eu não sei o conteúdo das emendas e não venho o substitutivo da CCJ neste momento eu estou votando favorável com os pareceres emitidos presidente só para fazer uma correção que aquele meu parecer favorável é pela comissão de códigos eu falei de turismo que é é a que eu mais dou parecer mas é pela de códigos favorável consignado o voto de vossa excelência com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que eu queria discutir a presente proposta recebeu 18 emendas e retorna às comissões anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de resolução número 7772 de autoria das deputadas França Ani Mota Primeira Região que institui a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos das Mulheres e da mesa diretora para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente eu queria com muita honra e alegria designar a única mulher que é membro da comissão de Constituição e Justiça para emitir o parecer deputada Mônica Francisco para emitir o parecer sobre essa matéria obrigada agradecemos muito a vossa excelência porque isso tem um peso de representatividade significativo muito obrigada meu presidente deputado Márcio Pacheco primeiro pela deferência sendo eu membro suplente da comissão mas acho que é importante a representatividade num projeto fundamental como esse de autoria de vossa excelência e de todas nós isso dito pela própria autora deputada Franciane Mota então deputada Franciane é com muito prazer que eu venho aqui fazer primeiro referência a esse projeto muito obrigada pela proposição e também com a anuência de todas as deputadas e com essa deferência do nosso presidente obviamente meu parecer é favorável obrigada deputada Mônica para emitir parecer pela constituição e justiça pela defesa do direito das mulheres a deputada enfermeira Rejano senhor presidente eu faço das palavras da deputada Mônica as minhas palavras ela aqui que deu parecer pela comissão de constituição e justiça dentro dessa casa é um projeto de lei que eu vou me me deixar né é discutir sobre ele mas de antemão já quero parabenizar a deputada Franciane por ter me cedido a oportunidade também de ser coautora desse projeto e dizer que a CDDM tem um parecer favorável com emendas que nós apresentamos no sentido de aprimorar o projeto que vossa excelência inclusive tem se dedicado durante tantos anos né a aprová-lo aqui dentro da casa então parecer favorável com as emendas apresentadas pela CDDM obrigada deputada primeira pela mesa diretora deputada Franciane Mota ela é autora não pode todas nós somos deputado vou dizer não posso falar não não vossa excelência é autora vou designar o deputado eu como presidenta da CDDM também não poderia dar é não poderia porque sou coautora é verdade vou chamar os trabalhos a ordem então vou chamar os trabalhos a ordem e designar a deputada e pedir a deputada Renata Souza que emita o parecer pela comissão de mulheres senhora presidenta trata-se do projeto de resolução 772 de 2020 de autoria das deputadas Franciane Mota e enfermeira Regiane que institui a procuradoria especial da mulher na assembleia do estado do Rio de Janeiro é super importante dizer que esse projeto de resolução pretende criar um mecanismo maior de participação das deputadas no que concerne a fiscalização e acompanhamento dos programas do governo estadual que atuam na garantia dos direitos das mulheres além de receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos das mulheres as procuradorias são primordiais órgãos que atuam no combate à violência e à discriminação contra as mulheres qualificando os debates de gênero nos parlamentos e recebendo encaminhamento dos órgãos competentes em especial com relação às denúncias e às demandas que as mulheres trazem buscando construir estratégias de trabalho em rede isso é fundamental entendemos senhora presidenta que o incentivo à instituição das procuradorias no parlamento significa ampliar o trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência por isso o nosso parecer é favorável com emendas eu apresento as emendas aqui ou não? não precisa já que a gente encaminhou aí o debate para fazer sobre as emendas a audiência pública para discutir todas as emendas pois não obrigada senhora presidenta e de novo ressaltar o papel brilhante da deputada Franciane Mota que trouxe o debate junto com a enfermeira Rejane e claro a delegada Daniela nos procurou também para fazer esse debate enfim nós estamos aqui nós mulheres irmanadas na luta em defesa da vida das mulheres muito obrigada para emitir parecer pela mesa diretora deputado André Ciliano deputado Jair Bittencourt deputado Samuel Malafaia deputado Marcos Mille deputada Tia Ju que está sentada aqui na presidência o meu parecer é favorável entendendo a importância da criação da procuradoria da mulher uma luta já desde 2018 que a gente vem discutindo e conversando nessa casa a respeito da instituição da procuradoria da mulher junto com a deputada enfermeira Rejane deputada Marta Rocha a deputada Lucinha deputada Zeidã as deputadas que aqui compõem essa casa é um debate que a gente vinha já conversando discutindo na casa então não é um debate de hoje de agora é um debate já de algum tempo de alguns anos e o anseio da bancada feminina de instituir a procuradoria da casa entendendo como mais um braço de apoio e suporte para as mulheres aqui na Assembleia Legislativa nossa casa sempre foi vanguarda nas políticas de apoio de suporte aos menos favorecidos e as minorias que incluem as mulheres e a criação dessa procuradoria vai ser um ganho enorme então parabenizo as autoras agradecemos por incluir toda a bancada feminina que também já era uma discussão que a gente vinha trazendo para que toda a bancada fosse autor e coautora porque é uma pauta das mulheres de todas as mulheres dessa casa e da sociedade como um todo dito isso o meu parecer é favorável questão de ordem presidenta gostaria de chamar os trabalhos a ordem eu emiti o parecer favorável mas eu quero ratificar aqui parecer pela CCJ e pela juridicidade do projeto a presidência chama os trabalhos a ordem e colhe o parecer de vossa excelência pela juridicidade pela juridicidade com os pareceres emitidos em discussão em discussão deputada enfermeira Regiane para discutir quem mais deputada enfermeira Regiane alô presidenta deputada Tia Ju a qual eu quero cumprimentá-la né em nome de todas as deputadas e deputados aqui presentes deputados dessa casa falar que nada mais justo do que a gente debater esse projeto de lei com vossa excelência uma mulher presidindo na data de hoje a direção dessa casa é um projeto de resolução de número 772 de 2020 ou seja já está tramitando aqui dentro da casa há um ano né de autoria da deputada Franciane Mota e de minha autoria que institui a procuradoria especial da mulher na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro eu pedi para discutir presidenta enquanto presidenta da comissão de direitos e defesa da mulher aqui dentro dessa casa porque essa é uma proposição que não é nova e que nem é de 2020 né acho que os deputados e deputadas de primeiro mandato talvez não tenham conhecimento de toda a trajetória que essa proposição já tem aqui dentro da casa eu me lembro deputada tia Ju que uma das primeiras a trazer esse projeto a pauta e a discussão aqui dentro foi a deputada Marta Rocha que trouxe de Brasília né todas as deputadas que na época estavam discutindo e elaborando o projeto de procuradoria dentro da da Assembleia Nacional dentro do Congresso Nacional e trouxe aqui para casa não era esse prédio obviamente nós estávamos no prédio velho fizemos no Salão Nobre um debate com várias deputadas várias senadoras sobre a possibilidade de trazermos para essa casa a procuradoria das mulheres e me lembro também deputada tia Ju que posteriormente porque nessa época quem estava representando aqui o seu partido era a deputada Rosângela Gomes e que fez um esforço na casa também para a gente criar a procuradoria das mulheres quatro anos depois vossa excelência assumiu esse mandato como deputada estadual e abraçou essa bandeira e conversou comigo que estava assumindo a comissão de defesa dos direitos da mulher porque no meu primeiro mandato a presidenta era uma deputada do PSOL desculpe do PT a deputada tinha aquela mecha no cabelo Inês Pandeló que era a presidenta da comissão de defesa de direitos da mulher e no meu segundo mandato eu assumi a presidência da comissão e vossa excelência entrou nessa casa com o primeiro mandato e deu continuidade a essa luta então é importante a gente resgatar um pouquinho da história para que a gente possa entender todo o processo legislativo toda a luta interna e a vontade que existe da gente avançar em projetos de lei aqui dentro inclusive projetos de resolução que hoje quem está apresentando é a deputada Franciane Motti não vossa excelência que poderia estar apresentando o projeto até achei um pouco estranho mas eu acho que é importante e aí senhoras e senhores nós fizemos aqui dentro dessa casa e tivemos aqui inclusive deputadas do próprio do meu próprio partido que vieram do Rio Grande do Sul para que a gente pudesse ampliar esse debate discutir nesta assembleia legislativa a necessidade de se criar a procuradoria das mulheres e nós obviamente que em várias assembleias legislativas por esse Brasil afora já tinha em vários estados a procuradoria das mulheres e em alguns estados que não possuíam até a comissão de defesa dos direitos da mulher e a gente vinha costurando esse processo internamente e é importante a gente ressaltar que a criação da procuradoria fortaleceria a comissão de defesa dos direitos da mulher na sua atuação política na sua atuação em defesa dos mulheres do nosso estado e nós sempre tivemos aqui dentro muita intransigência né por parte por parte de tudo né a gente sabe que as forças ocultas elas são difíceis de ser transpostas e nós tivemos aqui dentro da casa talvez nessa articulação da própria mesa diretora né o ano passado o entendimento de que a deputada Franciane Mota pudesse apresentar esse projeto de lei e fomos procuradas enquanto comissão das mulheres para que o projeto pudesse avançar esse projeto que tem tudo para dar certo no nosso estado tem tudo tem tudo para avançar tem tudo para trabalhar em conjunto com a comissão de defesa das mulheres e foi procurado também pelo próprio presidente né que pediu para que a gente abraçasse o projeto se colocasse como coautora e levasse o projeto está frente porque a gente sabe que aqui dentro né ele teve teria teve tem e teria dificuldade de avançar nós nós apresentamos várias emendas no sentido de aproximar mais a comissão de defesa dos direitos da mulher dessa procuradoria porque é importante que não seja uma procuradoria a parte da luta institucional das deputadas é necessário que o poder legislativo consiga trabalhar em conjunto como com uma procuradoria de dentro da casa no entanto a gente sabe que tivemos embates embates calorosos com a própria procuradoria dessa casa que não tem deputada Tia Ju não tem interesse de dividir a procuradoria institucionalizada com o trabalho das mulheres deputada Tia Ju eu sou né testemunha viva de como tivemos problemas internos com a procuradoria da casa nós temos que avançar presidente Tia Ju nós temos que garantir que as mulheres possam ser defendidas por essa casa de leis incentivar a participação das parlamentares trabalhar em conjunto com a comissão de defesa dos direitos da mulher e saber qual o papel o papel relevante que a procuradoria das mulheres tem a dar e que não vai influenciar nem tirar espaço da procuradoria geral da LERTE mas que vai avançar nas questões de todo tipo de violência que as mulheres passam no nosso estado seja violência institucional e que aqui a própria deputada Renata Souza apresentou no nosso último debate né a possibilidade da violência política ser caracterizada dentro da casa legislativa como a retirada de posso interceder deputada me ajuda por favor que é uma proposta sua muito obrigada deputada enfermeira Rejane a quem a gente tem muita admiração e respeito pela condução no processo todo o processo na comissão de defesa dos direitos da mulher foi muito importante a nossa audiência feita aqui sobre a violência política de gênero e claro encaminhamos essa casa também um projeto de resolução que reconhece a violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar isso é essencial afinal de contas eu não sou a primeira infelizmente não serei a última mulher a ter os trabalhos cerceados nessa casa diante da violência política de gênero que nós sofremos aqui é claro que temos outras inclusive deputada enfermeira Rejane ferramentas dentro dessa casa para combater a violência política de gênero e já nos utilizamos dela não à toa nós fizemos aí todo o processo cabível na comissão de ética dessa casa e a gente espera que o processo vá adiante porque essa casa legislativa aqui comandada pelo deputado André Ciceliano que tem sensibilidade ao tema possa levar à frente todo um debate seriamente porque toda casa legislativa que apoia a violência política de gênero acaba institucionalizando essa mesma política por isso projeto de resolução já foi apresentado quero aqui convidá-las a irmãmente assinarmos todas porque entendemos que todas nós aqui sofremos em maior ou menor medida a violência política de gênero muito obrigada parabéns deputada enfermeira Regiane muito obrigado deputada Renata Souza mas a importância de inclusive esse projeto de resolução de quebra de decoro parlamentar possa também ser ser colocado numa procuradoria ser apreciado por essa mesma procuradoria de mulheres que pra nós fortalece essa nossa luta diária do nosso reconhecimento enquanto parlamentar eleita pelo nosso povo e que nos permite né atuar e trabalhar de forma autônoma né de forma altiva o nosso trabalho enquanto mulher dentro das casas legislativas então queria estar trazendo a importância desse processo e mostrando a necessidade que a gente tem de avançar e de romper com as forças ocultas que infelizmente né querem nos tolir e querem nos tirar os nossos direitos dentro da casa esse projeto é um projeto que é construído a várias mãos porque é um projeto né um projeto de resolução que foi apresentado por mim e pela deputada Franciane Mota mas que foi costurado com a deputada Tia Ju com a ex-deputada estadual Rosângela Gomes com as atuais deputadas que estão no mandato no novo mandato com a deputada Marta Rocha que trabalhou muito também trazendo elementos né de Brasília e nós temos que avançar nós não podemos permitir que emendas que destoam um projeto que acabem com o projeto né sejam apresentadas e sejam garantidas a manutenção dessas emendas nós não podemos deixar que deputados que nem conhecem a história da criação dessa procuradoria aqui dentro dessa casa façam discursos dizendo que vão apresentar o substitutivo para nós mulheres deputadas dentro dessa casa nós não podemos aceitar isso Tia Ju é um absurdo com a nossa história é um absurdo com o nosso trabalho enquanto mulher enquanto deputadas né que temos a competência de criar esse substitutivo para a gente avançar então parabenizar todo o processo dentro da casa que é um processo talvez moroso para o nosso para o nosso gosto mas que é um processo que vai sair um produto né a várias mãos e um produto com muita qualidade e a gente sabe só para terminar Tia Ju que essa procuradoria em nada pode incomodar a procuradoria da casa e a gente sabe que esta procuradoria de mulheres vai trabalhar intrinsecamente com a comissão de defesa das mulheres porque nós mulheres do estado do Rio de Janeiro precisamos de muitos órgãos de muitas instituições de muitos segmentos para que a gente possa avançar nas nossas prerrogativas nos nossos direitos nas nossas lutas no estado né do Rio de Janeiro muito obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente emenda a presente proposta recebeu 21 emendas e retorno às comissões agradecendo a deputada enfermeira Regiane pelas palavras pelo reconhecimento dessa luta e desse debate que não começou agora é um debate que já vem sendo travado há muitos anos aqui dentro dessa casa anuncio em tramitação ordinária e discussão única projeto de resolução número 577 2021 de autora e deputado Elton Cristo que concede a medalha tiradente do seu respectivo diploma ao senhor Fabiano Muniz da Silva engenheiro civil empresário funcionário público secretário municipal de economia planejamento finanças do município de Nova Iguaçu e cidadão expoente no mundo da engenharia civil e política parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis deputado Marcio Canella em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação o senhor se quer aprovar o permanecer como estão aprovado com abstenção do novo e da bancada do pessoal também senhora presidenta abstenção também abstenção promulgação anuncio o projeto de resolução número 758 2021 doutorado deputado Charles Batista e Anderson Moraes que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao senhor José Siqueira Barro Júnior parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam o permanecer como estão aprovado vai a promulgação com abstenção do novo e da bancada do PSOL não voto contrário da bancada do PSOL voto contrário da bancada do PSOL anuncio indicação legislativa número 366 2021 de autoria do deputado Max Lemos e André Siciliano que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa segurança presente no município de Aperi parecer da comissão indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Eurico Júnior em discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam o permanecer como estão aprovado retorna o autor para reelaborar a indicação simples anuncio indicação legislativa número 374 2021 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto que solicita ao excelentíssimo senhor governador o envio de mensagem dispondo sobre a criação implantação de uma escola técnica profissionalizante em uma escola de ensino médio no bairro da Pavuna parecer da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Eurico Júnior em votação senhores que aprovam em discussão não havendo não havendo que querer discutir encerrada a discussão senhores que aprovam o permanecer como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa 385 2021 de autoria da deputada de autoria da deputada Franciane Mota que solicita ao governador do estado de janeiro excelentíssimo senhor Caldo Castro promover a construção de restaurante popular com refeição no valor módico na região dos lagos pareceres da comissão de indicação legislativa favorável deputado relator deputado Alexandre Kinoploch em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam o permanecer como estão aprovado vai a publicação para declaração de voto deputado Chalo Batista pela ordem deputada Renata antes porém pela ordem da deputada Renata senhora presidenta faça-se pela ordem muito rápida aqui no final da sessão para trazer uma informação muito importante no dia de hoje realizamos um encontro com lideranças da federação estadual de favelas do Rio de Janeiro no governo no palácio Guanabara a gente queria ali a presença do governador Cláudio Castro mas nessa corrida dele para viajar infelizmente não tivemos a presença dele mas tivemos a presença do líder do governo aqui da casa o deputado Márcio Pacheco também o secretário Max Lemos e o secretário Quintal que é secretário de Direitos Humanos de Assistência Social e Direitos Humanos acho que é um marco desse governo que está estabelecido hoje no estado do Rio de Janeiro a FAFERG nunca tinha sido ouvida ou sequer convidada a estar no palácio Guanabara conversando com o governo e nesse momento a gente conseguiu realizar esse encontro e claro um encontro que contou também com a presença do deputado Valdeck da deputada Mônica Francisco e da Dani Monteiro acho fundamental essa relação que foi promovida com o presidente André Siciliano mediando esse debate com o governo do estado uma vez que os debates relacionados ao acesso à segurança como um direito humano dentro da favela ao acesso a saneamento básico e também saúde e educação então todos esses temas foram levantados pelos presidentes pelos presidentes de associações de moradores ligadas à FAFERG mas também a gente teve um elemento central que é a discussão prioritária com relação à dignidade humana dessas pessoas é importante dizer que um terço da população do Rio de Janeiro vive em favelas senhora presidenta então não podemos ignorar essas pessoas que muitas vezes vivem numa vulnerabilidade extrema eu sou cria da favela da Maré e sei como o estado que não olha a favela de maneira concreta só olha com um olhar criminalizatório traz prejuízos concretos à possibilidade de sobrevivência é ali também que tem muita potência senhora presidenta é ali que pessoas que transformam a vulnerabilidade em oportunidade também acontece então o diálogo com o governo do estado é fundamental e hoje a faferg demonstrou que tem toda a condição de fazer esse diálogo indo ao palácio Guanabara então quero aqui agradecer a intermediação primorosa feita pelo deputado André Siciliano muito obrigada senhora presidenta e também aproveitando para parabenizar o presidente da faferg o senhor Rocino em nome dele parabenizo todas as lideranças comunitárias que tiveram presente hoje muito obrigada para a declaração de voto o deputado Charles Batista presidente boa tarde boa tarde todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj nos dias de hoje infelizmente nós temos visto a grande mídia com falta de comprometimento no que diz respeito a ética a moralidade e também a verdade infelizmente muitos deles se beneficiavam de dinheiro público e assim se comprometiam em falar aquilo que os seus patrões entre aspas mandavam eles falarem mas quando nós nos deparamos com um apresentador de TV igual o amigo Siqueira Júnior que defende a família que defende os valores conservadores que é comprometido com a ética com a moral com a verdade nós nos sentimos na obrigação de como parlamentar do estado do Rio de Janeiro homenagear o Siqueira Júnior com a maior honraria do nosso estado que é a medalha Tiradentes então para o nosso amigo Siqueira Júnior não só eu mas como a maioria dos brasileiros nós contamos com pessoas iguais a você igual ao nosso amigo Maurício Souza que foi também duramente perseguido por expressar uma opinião dele e nós gostaríamos de dizer que vocês não estão sozinhos fica aqui também a minha observação do voto contrário do partido pessoal com relação a essa medalha Tiradentes era de se esperar porque infelizmente é uma galera que defende bandido que vota contra a família e o conservadorismo e que está desesperada porque a mamata no governo Bolsonaro acabou fica a minha homenagem ao amigo Siqueira Júnior e homenageando ele com a medalha Tiradentes aqui na LERJ que é a maior honraria do nosso estado muito obrigado presidente Obrigada deputado é nada mais havendo a tratar passa-se ao expediente final primeiro orador do dia é o nome do deputado Luiz Paulo não se fazendo presente primeiro orador próximo orador deputado Elion Marcoelho não se fazendo presente próximo orador é a deputada Aluna Passa não se fazendo presente próximo orador é a deputada Célia Jordão deputada Célia Jordão Boa tarde Boa tarde deputada Tia Ju que ora preside esse expediente final saudar o deputado Charles Batista e todos os deputados e deputadas que ainda nos acompanham presencialmente e remotamente a todos eu subo essa tribuna virtual para estar falando sobre o projeto de minha autoria o 4655 que incluiu no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o Márcio Violeta que trata a respeito do combate à discriminação das mulheres no mercado de trabalho de ajuda um importante projeto que vai trazer para a pauta dos debates do mês de março além do dia internacional da mulher também mais este tema hoje que também vários temas relacionados a mulher foram inseridos na pauta e foram objeto de discussão pelos deputados e deputadas desta casa sempre saindo na vanguarda na defesa de diversos temas principalmente na questão dos direitos da mulher mas este tema não é Tia Ju era muito necessário que ele fosse lembrado e debatido incluído no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro porque segundo o IPEA de 2019 a presença feminina no mercado de trabalho brasileiro ou seja a quantidade de mulheres entre 17 e 70 anos empregadas no país passou de 56,1% em 92 para 61,6% em 2015 com a projeção para atingir 64% no ano de 2030 ou seja 8,2 pontos percentuais acima da taxa em 92 enquanto isso o mesmo estudo indica que a taxa de participação masculina no mercado de trabalho tende a cair projetando que em 2030 ela será de 82,7 inferior aos 89,6% observados lá em 1992 entretanto maior número de mulheres trabalhando no país esses mesmos dados mostram uma grande disparidade existente entre a participação de homens e mulheres no mercado de trabalho essa diferença ocorre entre outros fatores pelo papel social e cultural imposto às mulheres como as principais responsáveis pelos cuidados familiares e pelos trabalhos domésticos além de maior participação retornando ao dado do global do relatório global para a lacuna de gênero a diferença salarial entre gêneros ainda é significativa no Brasil fazendo o país integrar a centésima trigésima posição em igualdade de salário conforme dados do IBGE de 2019 atualmente uma mulher negra por exemplo ela recebe em média cerca de 44,4% da renda média dos homens brancos que estão no topo da escala de remuneração no Brasil isso significa que a entrada das mulheres no mercado de trabalho brasileiro não foi acompanhada por uma diminuição das desigualdades profissionais entre homens e mulheres representando que a maior parte dos empregos formais femininos estão concentrados em setores e cargos de menor valorização e que as mulheres continuam sofrendo discriminação em relação às suas atividades profissionais além disso as mulheres continuam sofrendo abusos e assédios morais e sexuais no ambiente de trabalho segundo a agência Patrícia Galvão de 2020 cerca de 40% das mulheres já foram xingadas ou ouviram gritos em ambientes de trabalho contra apenas 13% dos homens dessa forma para que a equidade seja alcançada é necessário que haja uma conscientização de agir popular sobre a situação das mulheres não apenas no mercado de trabalho mas na sociedade como um todo essa conscientização passa pelo exercício da nossa cidadania em que devemos exigir que os direitos que possuímos sejam implementados na prática a colega deputada enfermeira Rejane destacou um importante papel que o projeto da criação da procuradoria feminina analerge vai exercer justamente no acolhimento das parlamentares e de outras mulheres inclusive funcionários com relação aos nossos direitos então esse Março Violeta ele vai trazer um debate sobre a discriminação da mulher profissional daquela que tem dupla tripla várias jornadas durante o seu dia nós que somos parlamentares muitas das vezes trocamos ideias do quanto é difícil o exercício do parlamento e conciliar esse exercício com as nossas funções de mãe de companheira de dona de casa não é fácil e ainda ter que enfrentar momentos de discriminação momentos de luta porque a mulher sempre precisa provar que é melhor ela sempre nessa luta ela se esmera se esforça para provar que ela é capaz para provar que ela é melhor no exercício então isso nos traz um desgaste emocional muito grande e esse debate então eu agradeço aos parlamentares que aprovaram esse projeto de lei que eu entendo que vai estar contribuindo para as mulheres com palestras com propagandas educativas com momentos de reflexão de grupos então eu espero poder contribuir com esse projeto com políticas públicas para as mulheres que venham políticas públicas na melhoria da qualidade de vida de todas nós mulheres do estado do Rio de Janeiro então eram essas as minhas palavras nesta tarde agradecendo a vossa excelência a todos os meus pares mais uma vez pela aprovação do meu projeto de lei uma boa tarde presidente te ajudo boa tarde deputada Célia Jordão parabéns pela belíssima iniciativa de fato as mulheres no mercado de trabalho sofrem muitas discriminações e marcar no calendário um debate sobre esse tema é dizer que estamos atentas é chamar atenção para algo que é permanente constante na nossa sociedade parabéns não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de dia e aí e aí e a